Paulo Paliusi, como partner de Technology Risk Consulting da KPMG, Paulo ajuda clientes globais a avaliar, gerenciar e otimizar o risco da tecnologia da informação, o que os ajuda a analisar problemas de tecnologia de negócios e superar riscos tecnológicos emergentes para que seus negócios continuem avançando. Doutor em segurança da informação, mestre em ciência da computação, CISME, capitão de mar e guerra da Reserva da Marinha do Brasil, diretor do Isaca Hill Chapter, líder do comitê de segurança da BINC, especialista emergente em riscos tecnológicos. É vice-presidente experiente, com histórico comprovado de trabalho em automação industrial e software, controle de processos e otimização. Qualificado em planejamento de negócios, estratégia de vendas e execução. Forte profissional de desenvolvimento de negócios, com MBA focado em administração e gestão de negócios, IoT. Bom dia a todos. É um prazer, é uma grande honra estar aqui falando nesse grandioso evento, com esse público seleto. Agradeço a organização, agradeço a SESPRO, agradeço também ao pessoal que está coordenando o MyNova Summit. O tema de hoje é considerações sobre riscos de segurança de IoT e inteligência artificial. A ideia é falar sobre esse conceito de inovação disruptiva. Só que antes eu vou fazer um vídeo, vou passar um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a KPMG. Obrigado. Mas nós estamos aqui, aqui e aqui também. E o barco de não sermos percebidos, na verdade, nos deixa bem satisfeitos. Isso é sinal de que nosso trabalho está sendo feito do jeito certo. Atuamos com um pouco em resultados, ajudando empresas, governos e a sociedade como um todo a caminhar na direção de um mundo melhor. Desde que chegamos no Brasil, há pouco mais de 100 anos, somos capazes de atender a demandas locais graças à nossa experiência global. Auxiliando no entendimento dos mais variados negócios e criando oportunidades para inovação, crescimento e expansão de fronteiras, sejam elas reais ou virtuais. Somos especialistas no que fazemos e referência onde atuamos. Comprometimento com a qualidade, a transparência e a independência. Nosso serviço de agitomia tem o objetivo de fortalecer a compreendidade e a qualidade das informações elaboradas pelos clientes para uso de seus investidores, credores. Auxiliamos nossos clientes a se antecipar e a responder às mudanças tributárias, legais e regulatórias e às necessidades de governança. Trabalhamos para liberar mudanças, desenvolvemos projetos multidisciplinares, orientando performances financeiras e operacionais, gerenciando riscos e melhorando o quanto a eles. Fazemos de bem, porque há um mundo que fazemos. Conhecimento conforme resultados, inovação e valentos. Nós somos a KPMG. Pois bem, vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre inovação disruptiva. Foi um tema bastante debatido nesta manhã. A minha missão é passar para vocês esse conceito com ênfase em IoT e inteligência artificial. E a pergunta que vem à mente é o seguinte, qual o risco que esse tipo de inovação representa para o nosso futuro, seja em casa, seja na indústria, seja nas organizações? Essa figura que está aqui mostra que toda inovação traz no seu bojo um risco embutido. Esse risco tem que ser ponderado. Esse risco tem que ser mensurado para poder ser devidamente evitado, ou mitigado, ou tratado, ou mesmo terceirizado. Se eu começar a adotar tecnologia emergente, inovação disruptiva na minha corporação ou em casa, sem fazer isso, eu vou acabar aumentando a minha exposição à taxa. Eu vou acabar aumentando a minha exposição a quem queira fazer algum malefício à minha corporação, ou à minha pessoa, ou à minha residência. Então, é importante, também, por outro lado, muita gente não pensa. Ah, então é melhor não correr o risco, é melhor não inovar. Aí eu gosto de citar essa frase do Peter Drucker. Inovação, pessoal, sempre vai significar um risco. Qualquer atividade econômica, sem dúvida, traz o risco embutido, é de alto risco. Só que não inovar é muito mais arriscado do que construir o futuro inovando. Então, o pior risco é justamente não inovar, é justamente não dar esse passo adiante. Só que eu também não posso dar esse passo adiante sem ter consciência situacional do que está acontecendo no meu ambiente. Se eu não tiver essa consciência, eu vou estar dando um passo no escuro. E o risco trazido pela inovação pode, sim, causar a perda de valor agregado por essa inovação. Dito isso, eu gosto sempre de explicar as coisas que eu estou falando. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa tal de IoT, em teste das coisas. Qual a importância disso para o cenário de hoje? Pois bem, gosto muito dessa definição da ISO, que diz o seguinte, IoT nada mais é do que a conexão de entidades físicas ou coisas com sistemas de TI através de redes. Uma definição simples, pura e bem fácil de entender. Então, tudo que tem alguma inteligência, todo dispositivo que tem alguma inteligência, que tem uma conexão, que está ligada em rede, eu posso chamar, sim, de dispositivo de IoT. Reparem, desde um sensor simples que tem na ponta de um equipamento de automação agrícola, que custa poucos dólares, até uma turbina de um avião, de uma aeronave, que é caríssima, que tem também um monitoramento remoto, eu também posso chamar de dispositivo de IoT. Claro que o risco vai aumentando à medida que o valor do dispositivo vai subindo. E o que ele representa vai subindo. Muito embora, às vezes, um simples sensor, uma simples câmera inteligente, como aconteceu em um cassino em Las Vegas, existia um fish tank, um tanque de peixes, e, por questão de deixar os clientes acompanharem a vida, tinha um aquário muito bonito, era o orgulho daquele cassino, e resolveram colocar uma câmera inteligente para poder permitir que os visitantes, mesmo remotamente, conseguissem ver o aquário daquele cassino de Las Vegas. Não sei nem falar que foi justamente o caminho que os hackers adotaram para provocar um desfalque de 250 milhões de doses naquele cassino. Ou aquário caro. Nada mais é do que um dispositivo de IoT que foi mal a ferida, a questão de risco que ele trazia para o novo ambiente. Pois bem, IoT, gente, foi apontado por um estudo da KPMG como o número um de game changer, ou seja, é o fator de mudança número um de tecnologia de ponta que vai impulsionar a transformação dos negócios nos próximos três anos. Foi dito no início da manhã muito sobre a questão de transformação de negócios provocados pela inovação emergente, pela inovação disruptiva. E a IoT, sem dúvida nenhuma, é apontada como o número um, está à frente de várias outras. Segundo essa fonte, de uma forma geral, 20% dos executivos pesquisados apontaram ela como sendo a top, a maior de todas. Repare que na Índia, 30%, ou seja, quanto mais emergente o país, quanto mais aberta a inovação, mais ele aponta, mais ele considera a inovação disruptiva. Há outros números aqui. O número do... Esse número aqui, eu trago a fonte, é o Gartner, é de fevereiro de 2017, que fez uma previsão que, até 2020, o mundo todo estaria conectado com 20,4 bilhões de dispositivos interconectados pela rede IoT. Sendo que outras fontes, como a Cisco, apontam um número bem maior, entre 40, 50 bilhões, mais do que o dobro desse número. Há uma previsão, segundo o IDC, de haver um investimento em IoT no mundo todo, considerando tudo, aqui também entra a IoT industrial, de 1,4 trilhão de dólares, até 2021. Vocês ouviram falar que a Apple, de ontem para hoje, foi anunciada que ela atingiu o limite, o valor superior a 1 trilhão de dólares de valor da companhia, na Bolsa de Valores, lá de Nova York? Pois bem, então, seria 1,4 vezes a Apple, em termos de investimento de IoT. A tecnologia, então, a IoT, pessoal, alavanca uma enorme oportunidade de mercado. E muito se diz que a IoT, para que você adota a IoT? Para redução de custos, para redução de custos. Esse speech já está morrendo. A IoT, hoje, a gente adota para geração, não é mais a redução de custos, monitoramento de ativos, não. É para gerar lucro, gerar lucro, realmente. Está mudando o paradigma, já estão percebendo que não é só... Claro que, por exemplo, você coloca em uma máquina agrícola, eu participei aqui no Paraná, em Carambeí, no mês passado, do digital agro, e a gente falou sobre a questão de IoT. É muito vantajoso você colocar no maquinário agrícola, automação industrial, automação, para poder, por exemplo, colocar a quantidade certinha de fertilizante ou de algum veneno para matar a erva daninha. Tudo bem, você economiza bastante. Continua valendo a questão de redução de custos, sim, mas, cada vez mais, estão inovando na forma de compor a IoT e ele está passando a ser fator de geração de lucro. Na indústria financeira, isso está acontecendo, na indústria de fitness, na indústria de saúde. Pois bem, dando continuidade. E vamos falar um pouquinho também sobre inteligência artificial. Sem dúvida nenhuma, é uma nova era tecnológica que está surgindo, desde a criação do Watson e similares, que passa a ser direcionada pela experiência cognitiva, impulsionada, provida pela inteligência artificial. Sendo que os computadores passam a contribuir com um pensamento lógico parecido, similar ao do ser humano, e pode até contestar ao ser humano, porque ele gera hipóteses. E é preciso, então, garantir que tais sistemas cognitivos, baseados em IA, possam, que vão criar, sem dúvida, grandes mudanças pela automatização de tarefas operacionais, tácitas. Eles têm que fazer frente também às crescentes ameaças à segurança do espaço cibernético, porque, senão, se eu tenho um robô que faz, por exemplo, um robô advogado, se ele for hackeado pela outra parte, ele vai perder todas as causas, gente. É óbvio. Se eu tenho um robô que faz o papel de um analista de segurança no meu Security Operations Center, claro que, se ele for hackeado, ele vai fazer vista grossa para o sábio atacante que quer desferir um ataque contra a minha organização, seja ela civil, militar, seja até mesmo uma Itaipu binacional, com certeza. Então, pessoal, a inteligência artificial permite, então, a evolução das defesas para uma segurança que compreende, raciocina e aprende. É uma segurança que tem a vantagem de ser uma segurança adaptativa. Eu vou explicar mais no final o que vem a ser isso, mas quais são as vantagens, então, de eu usar a IA? Bom, compreensão da linguagem humana, natural. Eu consigo conversar, dialogar, e detalhe, o robôzinho lá aprende o que eu falo. Ele é uma esponjinha, ele lê as coisas, interpreta, só dou coisa, lê isso aqui, entende essa nova norma, esse novo conceito, esse novo artigo, ele lê, interpreta, discute com você, e outras informações sensoriais, ele captura também imagens de tela, ele captura vozes no ambiente, ele captura o que eu quiser que ele capture. O raciocínio dele é complexo e permite interação profunda com especialistas, ele fala de igual para igual com especialistas, e gera não apenas respostas, mas também gera hipóteses, ele não tem resposta pronta, ele vai falar para você, por hipótese, pode acontecer isso, isso e isso, nesse cenário é melhor você tomar essa linha de ação, ele é um grande apoio em relação ao apoio a tomar decisão. O raciocínio dele é baseado em evidências e permite recomendações para melhor tomar decisão e detalhe em tempo real, esse é o grande diferencial, porque às vezes o analista chega na mesma conclusão que ele, mas ele vai levar horas, vai levar mais de um dia, e muitas vezes o pessoal que trabalha com cyber sabe disso, entende bem os tempos, uma batalha cibernética, pessoal, é decidida em quatro horas, às vezes é decidida em uma noite, de sexta para sábado, de hoje para amanhã, por exemplo, é muito comum, aliás, é o dia preferido, porque sabe-se que os analistas que estão no Secretive Operação Center, nesse horário, como é o horário mais caro, que está entrando no final de semana, não fica o nível 3, fica o nível 1, o pessoal mais júnior, que vão depender de achar o nível 3 para aí sim explicar a pele o que está acontecendo, para saber que ação tem que tomar, aí nisso o Sérgio Atacante já fez a festa. Pois bem, falando em pesquisa, até agradeço o palestrante anterior que citou a pesquisa nossa com o CIO, que a gente fez em parceria com a Forbes, tem uma outra pesquisa interessante que está disponível na internet que a KPMG lançou que chama Disruption is the new norm, ou seja, a disrupção é a nova regra, a nova norma, também em parceria com a Forbes, essa pesquisa diz que enquanto empresas aumentam o foco em tecnologia emergente para transformar seus negócios, como já foi dito aqui nos painéis anteriores e palestras, muitas delas não avaliam os novos riscos trazidos no bojo dessa inovação. E fizemos uma pesquisa, então, essa nova pesquisa aqui foi feita com 200 executivos de altos executivos, C-level, de gestão de risco de TI, entrevistados, que adotaram tecnologia emergente, só que, assim, eles saíram adotando tecnologia emergente de forma desenfreada sem reavaliar os seus riscos. É uma coisa muito crítica isso. Então, em termos percentuais, eles responderam a pesquisa e falaram o seguinte, olha, vocês adotaram, perguntaram, vocês adotaram alguma dessas tecnologias emergentes? Por exemplo, está usando apps aplicativos, está usando dispositivo móvel, está usando internet das coisas, computação em nuvem, IA, está usando automação de processos robotizados, o RPA? Sim, sim, passamos a adotar. Aí a pergunta seguinte era, você incluiu, ao adotar essa nova tecnologia, você modificou a sua projeção de risco, a sua gestão de risco? Olha só, quantos responderam que não avaliaram de novo o risco? Quem adotou aplicativos e dispositivos móveis? Metade não reavaliou seus riscos. Internet das coisas, 46%, 44% que adotaram computação em nuvem adotaram sem aumentar a sua sensação de exposição a risco. IA, 34%, 32% que adotaram o RPA não mexeram na sua regra de risco. Isso é crítico, pessoal, porque se você está aumentando, está ampliando, está adotando uma tecnologia emergente dessa, uma inovação descriptiva como o IA, como o Interest das Coisas, você, obrigatoriamente, tem que reportar o seu CEO, seu responsável pela gestão de risco corporativo, e ele tem que levar em conta que, olha, vocês estão com uma superfície maior de ataque agora. Isso não acontece igual aconteceu com aquele cassino que eu mencionei. Botou lá uma coisa nova e não esqueceu de mensurar o risco novo trazido pela inovação. E deu no que deu. Pois bem, além disso, olha o cenário que está acontecendo. À medida que avançam as inovações disruptivas, o mercado está emergindo, aumentam também a sofisticação dos ataques cibernéticos, porque os cyberatacantes também fazem uso, por exemplo, de uma inteligência artificial para fazer seu ataque, ele também faz uso de analíticas, ele vai dar o bot certo, na sua vítima certa, ele não vai ficar gastando tempo nem recurso computacional com vítimas que sabem que estão bem protegidas. Os ataques em massa e mediáticos, como aconteceu ano passado com a Nupry, sem dúvida que vão estimular o mercado. geralmente, o perfil que eu vejo nos nossos clientes, o CISO, o CIO, já estavam bem conscientes dos riscos, porque fazia parte do dia a dia, mas o CIO e os demais C-Level e o Conselho não davam muita bola para isso. Quando aparecia qualquer problema desse, isso é problema da TI. Só que eles falaram o seguinte, eles perceberam o seguinte, com a Nucry, começaram a ver que a coisa é mais séria do que parecia. perceberam que, às vezes, graças ao trabalho do seu CISO, do seu CIO, a sua empresa não foi atacada pela Nucry, enquanto que todos os concorrentes foram e sofreram revéses, inclusive financeiros, com isso. Aí passaram a ver com outros ordens. Então, teve essa evolução. Com isso, as grandes ondas de Hansel, é aquela velha história, pessoal, desde 2014 começou a ter uma série de ondas de Hansel. Como é que o pessoal fala? Em velório, quem fatura, é o vendedor de lenço. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, é a realidade. Claro que uma consultoria como a nossa, inclusive agora, há dois anos, nós fomos apontados pela Forestry como o número um do mundo em consultoria em segurança da informação. Claro que a gente sufre nessa onda, a gente aproveita, mas não é o ideal. O ideal seria não ter essa ação reativa das empresas nos chamando na emergência. O ideal seria eles estarem proativamente se preocupando na adoção de novas tecnologias emergentes e nos chamar, olha, estou adotando essa tecnologia de inteligência artificial, de IoT, e eu quero que você bote especialista para analisar o quanto isso impacta o meu risco e o que eu tenho que fazer para mitigar esse risco. Aí sim, aí é uma coisa proativa. E não chamar depois da porta arrombada. Então, as organizações, de fato, demoraram muito a se dar conta de que precisavam se proteger, ignoraram o custo dessa proteção e agora corre contra o tempo. O relógio está fazendo tic-tac e os sábios atacantes estão mandando bala. É isso que está acontecendo hoje. Pois bem, então, eu costumo classificar as organizações que a gente atende em três momentos. Primeiro, é aquelas que sofreram vazamento e violação de dados, o gasto escaldado está sabendo o que está acontecendo e estão embaixo na porta de forma quase que, sinceramente, às vezes, a gente fica até com pena, porque às vezes são altos executivos que se expõem, que acabam, por exemplo, caindo num golpe, recebem uma mensagem como se passando pelo CEO ou pelo conselho, dando uma determinação para o CFO, mandar pagamento para fora ou para algum lugar e detalhe, não é assim, simplesmente manda de outra forma, manda pagar. Eles interceptam, por exemplo, mensagem de WhatsApp ou o e-mail daquele executivo superior ao CFO e conseguem personificar como se fosse mesmo, qualquer um caíra nesse golpe e passam a impressão para aquele CFO que realmente veio uma ordem de cima para ele urgentemente mandar dinheiro para o exterior. E eles mandam. Não estou falando coisas que não acontecem, isso acontece. Acontece mais perto da gente do que a gente imagina. Aqueles que não sofreram ainda, que, sinceramente, desconheço, não tem nenhum cliente nosso que nunca sofreram um ataque. Difícil. Só se acabou de lançar a empresa. E aqueles que sofrem, mas não sabem. Qual é o maior grupo, pessoal? Primeiro, segundo ou terceiro da situação? Pode falar. Terceira. Alguém discorda? Bom, é isso mesmo. Perfeito, é a terceira. A maior parte dos vazamentos de violação de dados, como o Informe de Security Forum aponta, que vieram a público, demonstrou que as organizações comprometidas podem passar semanas ou mesmo meses. A média é acima de 100 dias. Antes de descobrir o que aconteceu. Então, está sendo atacada, está sendo monitorada, você baixa na porta deles, você está sendo atacado, está sendo monitorado, eles não têm sensação nenhuma de insegurança. Não, não, está tudo tranquilo aqui, a gente já passou pela auditoria, passamos pela certificação ISO, estamos tudo bem aqui, estamos compliance. Gente, compliance não traz boa segurança. Pelo contrário, a boa segurança produz compliance. É diferente o enfoque. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Eu gosto muito de apontar essa figura aqui do Gartner e essa aqui do IDC. Aqui é a figura da convergência de forças da era atual que a gente está vivendo. Estamos na terceira plataforma da TI, rumo à quarta plataforma, na era do mercado emergente, que é impulsionado pela mobilidade, pela informação, pelo Big Data Analytics, pela nuvem e pela social business, pelas redes sociais, que há muito tempo deixaram de ser uma coisa só para uso caseiro. Hoje fazem parte do negócio. A inovação, a TI vem crescendo, a cada plataforma, desde a época do mainframe, que seria a primeira plataforma, era do microcomputador, do cliente servidor, da criação da LAN, internet da segunda plataforma. E na terceira plataforma está gerando o quê? Está gerando o mercado emergente que não existia, está gerando o Airbnb, está gerando o Uber, Uberização, até existe esse termo hoje em dia, porque é um mercado, se vocês pararem para pensar, o Airbnb versus rede Hilton de hotéis. Rede Hilton de hotéis, hoje, 130 mil quartos, 100 mil pessoas trabalhando, a última vez que eu olhei na bolsa de Nova York, estava avaliado de 25 bilhões. O Airbnb, menos de mil pessoas trabalhando, quantos quartos o Airbnb oficialmente tem, deles? Quantos dormitórios? Eles não têm nenhum, eles só intermediam a informação, os quartos são nossos, os apartamentos, as casas são nossas. E tem menos de mil pessoas, não tem nenhum imóvel, a princípio, oficialmente, como sendo deles, para que eles usam na linha de negócio e qual o valor deles na bolsa de Nova York? A última vez que eu pesquisei, os mesmos 25 bilhões de dólares da rede Hilton de hotéis. Perceberam? Está mudando, o mercado emergente está mudando, toda a forma de conceito, a forma de gerar valor na economia está mudando, a informação hoje é o novo óleo, já disse, tem uma frase que a gente aponta para isso, e, diante desse cenário, vamos olhar para frente, então, para onde estamos indo. Essas quatro forças convergentes estão provocando em uma revolução tão grande, pessoal, que já ousamos apontar para quatro plataformas de TI. Essa, sim, ela vai ser baseada em inovação disruptiva de tecnologia emergente, como IoT e, principalmente, inteligência artificial. Pois bem, e eu tenho que defender essa plataforma com exigência. Eu não posso ter, por exemplo, em relação à nuvem, a famosa shadow IT. O que são as shadow IT? Basicamente é o seguinte, no passado, não muito recente, até que recente, eu diria, quando alguém da corporação, unidade de negócio, queria poder computacional, ele batia na porta do CIO, falava, CIO, me arruma aí X servidores, estou precisando fazer um trabalho aqui, e o CIO regulava isso, dividia o poder computacional para a empresa de forma bastante assim, do jeito que ele podia, que é um recurso limitado. Hoje em dia, como é que funciona? O mesmo executivo da unidade de negócio baixa na porta do CIO, CIO, me arruma aí poder computacional. O CIO fala, está difícil porque a nossa capacidade já está quase atingida, não tenho muito, a unidade de negócio vira, está bom, vai para onde? Vai para a Amazon, vai para a Google, vai para a Microsoft e contrata rede. E alguns até espertamente, entre aspas, vamos contratar uma rede pública gratuita. Aí que mora o perigo, gente. As redes públicas gratuitas, um em cada dez arquivos são expostos e acabam acarretando sérios prejuízos à cooperação. E detalhe, fazem isso de forma escondida, sem que o CIO saiba. Então, sistemas e soluções de TI construídos em nuvem, usados nas empresas, sem aprovação explícita da TI. É o pior dos mundos. É um mundo em que o CIO perde o controle e o CIO, também o responsável pelo risco, perde o controle de até que ponto a organização está se expondo nas nuvens, por exemplo, na nuvem. Outro ponto importante é a mobilidade. o pessoal sai adotando app, aplicativo, vai criando app. Tem um garoto lá, um trainee, que sabe mexer, sabe criar app. Chama ele para criar. E crie um app lá da corporação, que às vezes é uma corporação que vale milhões, e fica expondo sua marca, expondo até mesmo o acesso seguro à informação por meio de um app que é feito por um adolescente ou uma empresa startup que não tem a mínima noção de segurança. E abre um canal, aumenta os preços de ataque de forma... Porque cada aplicativo daqui ele vai acessar pontos importantes da corporação, base de dados no mínimo, e acaba expondo indevidamente ataques sem levar em conta o risco de segurança envolvido. Outro perigo importante, redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram. Gente, basta um único link malicioso que vocês cliquem no seu smartphone, que você, sem que perceba, está ativando, está transformando o seu smartphone, o seu tablet num zumbi, de forma que, mesmo desligado, ele possa ser acionado remotamente por um hacker e ele passe a ter controle, no mínimo, sobre o vídeo e sobre o áudio do seu smartphone ou do seu aplicativo. Mesmo desligado, Paliusa? Sim, mesmo desligado. Por quê? Porque desligado ele fica num modo de hibernação e essa forma de hackeamento, ele acessa as funções de hibernação. Então, mesmo desligado, você pensa que ele está desligado, ele está escutando tudo o que você está falando, está filmando tudo o que você está falando. Muita gente pensa assim, mas isso aí devia ser coibido. Sim, mas como é que você ativa então o comando de voz do seu smartphone? Por quê? Na hora que você fala Ok, Google, aciona o comando, o comando de voz ou algo parecido, é porque ele está escutando você o tempo todo, óbvio. Então, claro que se ele está escutando você o tempo todo e essa função dele foi hackeada, o sábio atacante está escutando você o tempo todo. Não é à toa que, para quem não sabe, eu sou capitão de Mara Guerra da Reserva da Marinha, trabalhei 20 anos na defesa cibernética da força e quando a gente tinha uma reunião importante, a regra era celulares fora da sala. Ou, se não tiver jeito, se estiver em um quarto de hotel, por exemplo, celulares dentro do microondas. Fecha a porta do microondas, só não vai ligar, é porque ele tem uma gola de fardo natural. Ninguém menos do que o Snowden ensinou isso para a gente. Pois bem. Vamos lá. Quem lê o livro dele sabe do que eu estou falando. Bom, analítica, gente, é outra força que tem que ser protegida para eu viabilizar a quarta plataforma da TI para poder usar a IA, a IoT e tudo mais. O analítico é baseado em quatro vezes ou em cinco vezes, alguns falam a veracidade também, a veracidade, como o quinto V. Então, tem que ter volume, velocidade, variedade de informações estruturadas e não estruturadas e possibilidade de extrair valor para o meu negócio a partir dos dados. Os dados falam e eu quero ouvi-los. Óbvio, é uma coisa muito importante. Não tem dúvida nenhuma que o analítico é importantíssimo para a sua corporação, só que tem que levar em conta o risco adicional que você traz. Porque uma coisa é você ter informação espalhada por bases de dados legadas, por mainframe e tudo mais. O mesmo trabalho que você tem para coletar aqueles dados todos e gerar uma extração de valor lógica, o cyber atacante também vai ter. Agora, se você pega esses dados todos, contrata uma empresa de analíticas, coloca tudo isso em uma nuvem bem bonitinha e essa nuvem fica desprotegida, você está preparando o mapa da mina para o cyber atacante e entregando tudo de bandeja para ele. Por isso que é importante. Vai colocar coisa em nuvem, vai colocar coisa em analíticas, requisito número um, premissa número um, isso tem que estar seguro. Mais ainda, porque se isso tem valor, mais ainda você tem que se preocupar com a segurança, não pode fazer de qualquer forma. Desde a concepção, tem que pensar na segurança disso. Outro ponto importante, hoje, o ser humano está virando um nó de uma rede global por meio dos wearable devices. A moda agora é usar óculos da Google, a pulseira da Apple, todo mundo está colocando, pessoas que gostam de correr, botam um tênis inteligente, que tem um sensor, coloca luvas para poder fazer videogame, coloca quem tem problema de saúde, coloca marca passo com conexão direta lá na central médica, quem tem problema de diabetes, mesma coisa, insulina. Gente, isso é tudo ótimo, maravilhoso. Só que tem que levar em conta o seguinte, isso aumenta a superfície de ataque, igual acontece na minha empresa, acontece em casa também. Eu fico sujeito a uma maior exposição a risco, muito em breve, a gente trabalha aqui do lado, estamos aqui do lado de uma usina de produção elétrica, muito em breve, o sistema analógico de mensuração de energia nas nossas casas vai ser substituído por um sistema digital e vocês vão receber um tablet ou vão ter um app, alguma coisa assim, que você remotamente vai poder controlar o consumo de cada tomada da sua casa e a conta vai automaticamente para o seu banco para você pagar sem que você se preocupe. Isso é muito beleza, ótimo, só que esse mesmo acesso que essa facilidade de IoT está te dando também permite que hoje o hacker vai querer hackear a sua casa a parte elétrica que ele não consegue, é tudo analógico. A hora que virar digital, ele vai poder hackear a sua casa, colocar você no blackout e vai te cobrar em bitcoin para você pagar o resgate do ransom que ele botou na sua casa. Então, já pararam para pensar? Isso é um cenário real, vai acontecer muito em breve. Então, o ser humano é a mesma coisa, o pessoal sai colocando no dispositivo médico de fitness, no mínimo no fitness, quando você bota alguma coisa de fitness, você está entregando a sua posição. Se alguém quiser fazer alguma maldade com você, quiser assaltar a sua casa, quiser te atropelar, sabe direitinho onde é que você está. No dispositivo médico, eu estava conversando com um amigo aqui antes de entrar para cá, na van, ele comentou um caso de um americano que brigou com o vizinho e ele soube que o vizinho usava, era dependente de insulina, era diabético, e usava uma bombinha que adiantava insulina. Ele foi lá, hackeou o sistema que controlava aquela bombinha da rede Wi-Fi do vizinho e injetou uma dose letal e matou remotamente o vizinho por meio desse dispositivo. Então, até que ponto nós estamos expondo a novos riscos sem nos darmos conta? Pois bem, plataforma de TI, gente, se a gente falar só em termos de IoT, é um desafio enorme para a segurança. Tanto é que eu gosto de chamar IoT, eu não chamo de IoT, quem me conhece sabe que eu chamo de IIT, é Internet das Coisas Inseguras. Por quê? Eu sou líder do Comitê de Segurança da Associação Brasileira de Interesse das Coisas, da BINC. Uma das coisas que a gente mais faz é evangelizar as pessoas para quando adotar novos dispositivos de IoT, até mesmo para as suas casas, para o seu uso pessoal, ter consciência do risco que isso está acontecendo. Isso ocorre também na evangelização das empresas, quando acham muito maravilhoso que, no passado, o administrador de um grande parque industrial tinha que ir máquina a máquina, tudo analógico para poder fazer alguns ajustes, agora, no final de semana, de casa, ele vai lá e acessa sem ser incomodado, sem precisar se deslocar até a empresa, de uma forma rápida, em tempo real. Tudo isso é muito bonito, mas lembre-se que o cyber atacante também consegue se ele tivesse o mesmo acesso, não é difícil ele ter. Então, a gente tem que repensar isso. Sem contar que boa parte dessas coisas acontece aqui na Deep Web, na Dark Web, e, antes de ir para a Surface Web, a gente tem que monitorar também o que está acontecendo aqui, pessoal, que boa parte da internet fica no submundo. E a gente tem que olhar lá, tem que ter sensores lá, aí, assim, eu uso o Analytics, uso o Inteligência Artificial a meu favor, para descobrir se estão, por exemplo, tramando alguma coisa contra a minha empresa. Porque, geralmente, começa aqui embaixo e depois vai para a Surface Web. Então, eu tenho que olhar aqui embaixo, eu tenho que monitorar isso aqui. Tem ferramentas, tem especialistas, pessoas preocupadas e monitorar isso. Eu tenho que lembrar também, olha só a evolução de 1980 até 2012, se não me engano, que foi o ataque do Stuxnet. Em um intervalo de algumas décadas, um vírus que era inocente, o máximo que ele fazia, uma bolinha preta que ficava na tela de MS2 da gente perturbando, virou um malware capaz de derreter uma usina de enriquecimento de urânio, por enviar informação falsa para o sistema esquerda e provocar um superaquecimento. Então, é um risco muito grande. Imagina algo parecido aqui na usina de Itaipu. Fico muito preocupado com isso, pessoal. Porque, eu sei que tem uma série de segurança e tudo mais, mas, cada vez mais, estamos digitalizando nossos sistemas. E, cada vez que você digitaliza, tem que aumentar a régua de risco. Se você mantém a mesma régua de risco do tempo que era analógico, já era. Você tem que aumentar a régua de risco e tem que provocar que haja uma defesa dinâmica, uma defesa adaptativa. Não adianta querer usar a defesa de TI tradicional que não vai funcionar. Você vai ficar exposto. Então, por que tem que se preocupar com o segurança de IoT? Primeiro, porque o dispositivo de IoT é um outro computador. Tem o mesmo problema de TI tradicional, de controle de acesso, de gestão de vulnerabilidades, de aplicação de patches, de melhoria, de monitoramento. Agora, imagina a sua rede atual, que, às vezes, tem centenas, milhares de nós, de repente ganha um milhão de novos nós. Dez milhão de novos nós. Eu não queira defender do mesmo jeito, não vai funcionar. Tem que ter uma forma de defesa mais eficaz. Você tem que fazer... E pense o seguinte, qualquer desses um milhão de novos dispositivos, se for comprometido, acontece igual àquele fish tank de Las Vegas. Pode provocar um sério dano, no mínimo financeiro, para a sua corporação. É um ponto de entrada novo para um cyber atacante. No ano de 2016, o Brasil sofreu um sério reverso na área de DOS, ataque de negação de serviço. Por quê? Por conta de não a mudança de senha, uma coisa boba, nas câmeras de vigilância inteligentes, que era a mesma senha do usuário padrão, login do usuário padrão. Ninguém sabe que o usuário é admin e a senha é admin. Nem o hacker sabe. E foi o que acabou acontecendo, principalmente no Nordeste. Teve um apagão lá de várias empresas por conta de câmeras inteligentes, câmeras inteligentes que estavam com a senha de fabricante original. 84% dos dispositivos de quem adota IoT hoje, pessoal, está exposto ou já experimentou, mesmo sem saber, uma brecha de segurança, envolvendo malware, espionagem industrial e até mesmo estatal, de Estado, erro humano. Bom, por vários motivos, não vou ficar lendo aqui, mas o IoT tem uma série de vantagens, mas traz também uma série de novos riscos que não estavam antes presentes na minha corporação ou na minha residência. Pois bem, então, como eu falei, existe a possibilidade de as credenciais virem com senha padrão, fracas e também embutidas no código fonte, no hardware ou no firmware. Nós temos também a difícil atualização de firmware e sistema personal, porque o IoT é limitado e é muito ligado ao fabricante, à forma como ele projeta aquilo e um fabricante não se entende com o outro. Nós temos também a questão de falta de suporte de fornecedores para reparar vulnerabilidades identificadas, portas que ficam abertas sem necessidade, nós temos, já vi coisas, assim, incríveis, protocolos transmitindo senha em texto claro, sujeito à negação de serviço, roubo físico, porque o dispositivo IoT às vezes é pequenininho, a pessoa bota no bolso, depois leva para casa para analisar, adulteração. E lembrando também que os que têm interface web são vulneráveis a qualquer ataque via web, desde injeção SQL, XSS, cross-script e erros de codificação, como o famoso buffer overflow. Pois bem, lembrando que essas vulnerabilidades tornam o ambiente de IoT um verdadeiro paraíso para o cérebro atacante, porque ele volta a ter um acesso que foi coibido que ele tivesse no sistema operacional tradicional, porque a IoT mas o IoT é limitado, não dá para colocar um antivírus nele e por aí vai. Então, a indústria hoje busca respostas, então, quando é que a gente vai deixar de ser a IoT para virar IoT de verdade, em teste das coisas segura? Então, como é que eu faço para ter uma internet segura das coisas? A indústria está buscando respostas, temos um longo caminho a percorrer, pessoal, não é à toa que eu estou nesse GT, esse grupo de trabalho para poder fomentar isso, a gente está escrevendo um livro agora, vamos ver se a gente lança no final do ano, começo do ano que vem, sobre riscos de adoção de IoT para executivos. Não adianta falar em técnicas, tem que falar de uma forma que o C-Level e o Conselho entendam, para poder perceber o quão expostos eles estão. A maior parte do dispositivo de IoT, então, tem vulnerabilidade de segurança, o Ponemon aponta que 80% dos apps, das aplicações de IoT não são testadas em segurança e a HP aponta que o hardware, 70% de dispositivos estão vulneráveis a ataque. O que a gente entende é o seguinte, está crescendo muito a IoT, só que está crescendo de uma forma desordenada e a tecnologia não está madura e nem segura para uso pleno. A segurança não é foco, é algo novo para os fabricantes de IoT, não estava acostumado a prestar em segurança. Quem desenvolve para equipamento de IoT também não conhece segurança, falta padrões para se desenvolver de forma segura a IoT. Existem muitos padrões de desenvolvimento seguro em ambiente tradicional, para IoT ainda não temos, específico para IoT não. Como então a gente faz para obter uma ideia segura das coisas? Tem um esforço nosso lá da BINC, que a gente está juntando, nós temos uma documentação que a gente fez em uma parceria com a IoT Security Foundation lá de Londres e estamos traduzindo para o português todo o framework e os best practices existentes existem aspectos regulatórios, impactos jurídicos enormes adivinhos de uso de IoT, questão de privacidade, por exemplo, a nova lei brasileira sobre proteção de dados pessoais, temos o GDPR lá do Reino Unido, lá do Reino Unido, desculpe, da União Europeia, e temos o que levar em conta que IoT, gente, não pense IoT sem antes pensar em segurança. e é preciso conceber novas soluções específicas para IoT que envolvam também inteligência artificial, porque uma dá mão para a outra. Com a inteligência artificial eu consigo fazer frente a esses milhões de novos dispositivos que eu não consigo mais monitorar isso manualmente, é impossível, tem que botar um robozinho para monitorar, para me defender os meus sistemas contra os ataques externos e internos. Aqui é só para vocês entenderem um pouquinho do nosso trabalho, que faz parte do Comitê de Segurança, não vou me deter aqui, não. A gente está trabalhando só destacar isso aqui. Além do IoT Security Foundation, a gente está trabalhando também fortemente com o ISF, com o ISA, a ISA, é a mesma, IAC, ou ASP, ISO, IAC, agora ISO, a IISF, que é o Industrial, e a Cloud Security Alliance também, que eu tive a honra de ser um dos presidentes, sou ex-presidente da Cloud Security Alliance no Brasil. Pois bem, de forma resumida agora, para a mensagem final, para que haja uma inovação disruptiva da IA, da inteligência artificial, e que ela definitivamente provoque a evolução da segurança, é importante entender como que a segurança evoluiu com o passar dos anos. Até 2005, pessoal, para quem se lembra, era simplesmente, fazer segurança da informação era controlar perímetro, era, o sucesso maior era ela passar pela auditoria, especialmente da norma antiga, British Standard 7799, que depois virou ISO 27000, ponto. Era isso que o pessoal se preocupava. O máximo da segurança era pensar em ter um firewall, se eu tenho um firewall, eu posso botar a cabeça no travestre e dormir tranquilo. Esse tempo morreu. Até 2015, de 2005 a 2015, surgiu o conceito de GRC, Governança, Risco, Compliance, começou a se pensar em observação da atividade em tempo real, surgiu aqui o CIEM, surgiu aqui o Threat Intelligence, foco em desvio dos padrões conhecidos, com capacidade de priorizar potenciais ameaças, só que é uma segurança ainda reativa e baseada em regras rígidas. Eu não tinha uma regra dinâmica associada, porque vai fazer uma regra no CIEM, para quem sabe do que eu estou falando, tem regras simples, tudo bem, mas uma regra complexa dá trabalho. O TANEM não é fácil. em 2015, para cá, surgiu, então, a segurança cognitiva baseada em inteligência artificial. É o conceito lançado pelo conceito do Watson, nós temos todos os similares. É um raciocínio que espelha o pensamento humano, eu tenho uma capacidade crítica de analisar os dados estruturados e não estruturados, inclusive fala, para conversar, entender comportamento e significado. Eu tenho uma aprendizade automatizada, baseada em inteligência de ameaças contínua, em tempo real, com foco proativo, usando relacionamentos e recomendações. Eu interajo com o meu robô analista de segurança a ponto de, por exemplo, um SOC, um SOC tradicional que tenha Security Operations Center, que tenha 30 analistas trabalhando, tem o mesmo poder de defesa que um SOC com seis analistas e um robô analista. Perceberam? Com esse apagão de mão de obra que está acontecendo hoje, e o robô analista não cobra extra, não tem problema de legislação trabalhista, nada disso. Então, até por uma questão econômica, é natural que as pessoas passem sim a usar um sistema como esse na defesa corporativa cibernética. Algumas aplicações de AI e inteligência artificial à segurança, por exemplo, eu consigo, por meio de um robô analista de segurança, monitorar todas as 75 mil novas vulnerabilidades anuais que são documentadas de software, todos os 10 mil artigos sobre pesquisas de segurança publicados por ano e todos os 60 mil blogs de segurança publicados por mês. Nenhum ser humano consegue fazer isso, mas o robô consegue. E, com isso, eu consigo ter uma habilidade de detectar anomalia em tempo real, seja uma lógica falha também, e permite aos analistas humanos ponderarem resultados, alternativas, e melhorarem a tomada de decisão. No fundo, o que eu estou buscando aqui é redução do tempo de tomar decisão, eu estou evitando o falso positivo, eu estou evitando o falso negativo, que é o pior dos cenários, e estou, com isso, aumentando a eficácia e a eficiência da defesa cibernética da minha corporação. E, detalhe, o robôzinho, à medida que ele vai aprender, ele aprende, então, ele vai ficando mais forte com o passar do tempo, ele vai ficando, a cada interação com o ser humano, ou após ler um artigo, ou após interpretar, ele vai ficando mais robusto, mais adaptado à realidade para identificar riscos para a sua corporação. Então, a mensagem final é essa aqui, pessoal. a missão foi dada é falar sobre IoT e inteligência artificial, risco de oportunidades. Se for mal entendido, mal configurado, essas inovações disruptivas vão representar risco para os nossos dados, privacidade e segurança, tanto na indústria quanto em casa. Se for, por outro lado, bem entendido e protegido, a internet das coisas e a inteligência artificial podem incrementar as nossas comunicações, estilo de vida, entrega de serviços, tanto na indústria quanto em nossas casas. Então, a decisão é nossa. Dar esse passo, sim, mas com consciência e de forma pensada e segura. Pessoal, muito obrigado por ter a disposição. Tchau.